Eu sei que vocês querem saber como que é meu quintal, ver algumas das minhas plantas Então olha que beleza que tá o meu pé de acerola Hum, não sei se tá pra ver com a perfeição que eu gostaria Mas esse pé de acerola tá lotado, são dois pés de acerola que eu tenho aqui em casa Tá maravilhoso ensinar a educação, tá? Hoje eu vou ensinar a educação muito boa pra vocês Fantástica pro período que a sua planta está começando a se desenvolver Olha aqui minha jabuticadeira, como tá linda, gente, tem muita coisa pra falar, né? Mas hoje eu vim aqui, ó, vocês lembram dessa mudinha que a gente preparou? Uns vídeos atrás aí a gente fez essa mudinha de rosa, até ensinei vocês, vou deixar linkado aqui Mas vocês lembram dela? A gente tá no processo de desenvolvimento dela E essa mudinha aqui, ela vai receber um tratamento especial A gente vai fazer um adubo fantástico pra ela Esse adubo vai ajudar ela no crescimento e desenvolvimento Ela já começou nas seus brotos, olha Olha que beleza Pra quem não sabia como que fazia a muda Olha, pessoal, olha aí, outro brotinho já na cena A muda de rosa, pessoal Tem um link aí, tá? Mas hoje eu vou mostrar uma super dica pra você cuidar, gente Vocês vão cuidar muito bem do desenvolvimento das suas plantas Nesse período aqui, ó, intermediário da vida dela Tá bom? Antes da gente passar essa dica fantástica Eu preciso te lembrar de você se inscrever Se você ainda não é inscrito nesse canal Vê se esse botãozinho aí embaixo aí, ó Tá vermelho, se tiver vermelho, clica nele Que ele vai se inscrever no canal, tá bom? Não esquece também, pessoal, de compartilhar Esse conteúdo, ele é compartilhável, tá bom? Olha, compartilha essas belezas E aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo Que eu tenho certeza que você também ama a natureza Se você tá nesse vídeo, tá bom? Vamos começar o vídeo que eu quero dar essa dica fantástica Pra vocês cuidarem das suas plantinhas maravilhosas Vamos lá Agora que a gente já está aqui no nosso balcão de operações A gente vai começar a fazer esse adubo A base de cascas de ovos Gente, a casca de ovo é extremamente rica em cálcio E ela é maravilhosa Sua planta ama É muito simples Isso aqui todo mundo tem em casa, né, gente? Você vai comer o ovo lá Não joga a casca fora agora Como que você faz pra usar essa casca? Foi lá Pegou o ovo Separa essa casca Coloca ela no sol E deixe ela sequinha, pessoal É importante que ela esteja bem sequinha Tá vendo? Deixou ela bem sequinha Vai ajuntando Ó Essa quantidade aqui Normalmente eu já começo a transformar em adubo Então você vai pegar essas cascas Estão bem sequinhas E vai bater no liquidificador Ó Pode colocar elas à vontade Lembra de tampar, tá? O liquidificador Porque vai voar, né? E agora que você já colocou lá O que você vai fazer? Vem aqui no pulsar, ó Nesse pulsar aqui Vou tirar aqui, pessoal Aí vocês esperam sempre um pouquinho Pra tirar a tampa Porque ele vai estar assim Bem espoeirado Tá vendo? Então aqui está O que a gente quer Então eu já vou aqui Tirar O meu super adubo Para que a gente vai agora Fazer a aplicação E eu vou ensinar você Como é simples você aplicar isso aqui Já estamos aqui, pessoal Olha pra vocês verem Como fica bem pequenininho Por que que você bate ele assim, pessoal? Casca de ovo Ela é um tipo de material Ele demora de ser dissolvido na terra Ser desfeito E liberar os nutrientes aqui Então Quanto menor tiver Mais fácil e rápido Será a absorção desses nutrientes E como que você aplica Esse adubo maravilhoso Que é a casca de ovo Aqui na sua planta Ó Ao redor Começa dando uma soltadinha A rosa, pessoal Você não pode mexer muito A raiz dela Ela demora Até ela enraizar Ela primeiro vai criar os brutos Vai crescer Se desenvolver E Lá pra frente Que ela vai realmente enraizar Então Procura Evitar de afetar as raízes Só vai abrir aqui um pouquinho Ao redor da sua planta Olha Como é que eu fiz Tá vendo? E pode medir uma colherzinha De Uma colherzinha de chá Mas eu prefiro colocar assim Eu coloco assim Um punhadinho Desse jeito Ao redor Não no pé da planta Olha Na terra E agora eu venho E cubro Prontinho Fiz a cobra Cobri E tá feito o processo Essa adubação Mais simples É impossível Né gente? Olha que beleza Agora você tem aqui Sua terra Rica em calço Fortalecendo o crescimento Da sua planta No meu caso Da minha muda Que em breve Teremos uma grande roseira Maravilhosa Porque já tá saindo os brotos E ela em breve Vai enraizar também Esse adubo é maravilhoso Você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aí Que é muito importante pra gente Lembra de se inscrever Compartilhar Com seus amigos No WhatsApp Facebook E deixa o like aqui Porque é muito importante Então esse foi o vídeo De hoje pessoal Antes de você Ir pra assistir Outro vídeo nosso Aqui maratonar Leia a descrição Desse vídeo Que tem algo Bem especial pra você Tá bom? Porque eu já vou Ficando por aqui Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau